Galera, vamos conversar sobre a segunda temporada de What If? Acaba de sair algumas informações importantes. Saíram os nomes dos nove episódios. Coisas muito boas, muito empolgantes, que lembram a gente da Marvel, que a gente aprendeu a amar, mas também alguns episódios que lembram a Marvel, que a gente aprendeu a não gostar tanto, não dizer, odiar. O What If, para quem assistiu a primeira temporada, eu fiquei muito empolgado, fui uma das pessoas que mais defendeu o What If, porque se a Marvel fez o nome dela nos cinemas por ser algo tão bem escrito, bem conectado, universo compartilhado, então você ter uma animação onde você pode fazer tudo, estilo DC, Wells World, onde você pode colocar personagens que normalmente não se encontram, matar quem você quiser, sem ter preocupação nenhuma, porque não tem conexão ao problema que está agora, por ter matado o Homem de Ferro, por a gente não ter o Pantera Negra, lógico, por motivo de saúde, por a gente não ter mais Capitão América, por a gente não ter mais Uva Negra, mas no Arif você mata e está nem aí, né? Então, gosto muito das histórias. A segunda temporada vem agora para o final do ano natal, eu não sei se eles vão quebrar em dois, né? Tipo, final do ano e começo do ano que vem, mas por enquanto está previsto para novembro, para dezembro próximo do Natal, e eu fiz, acho que a melhor apresentação para vocês, vou compartilhar aqui a tela do meu computador, para a gente analisar esses nove episódios, e o que eu peço são duas coisas. Primeiro, comentários, né? Todo episódio que eu comentar, você comenta aí se você gostou ou não, se você está empolgado ou não, e lembrando que, já vou até compartilhando a tela aqui, lembrando que, se você quer ganhar dinheiro na internet, falando de coisas que você gosta, através de um canal do YouTube, hoje eu tenho cinco canais do YouTube, e ir aumentando, ou se você quiser construir outras fontes de renda, dentro da nossa plataforma, a gente ensina até dez fontes de renda, para você construir, bastando um celular ou um computador, se você está aqui na internet me assistindo, você tem tudo o que você precisa, e você vai aprender com a minha orientação, e de outros especialistas. Então, terminou esse vídeo, vai lá, clica no link do site, se você gostar, já se matricula, vamos ganhar dinheiro ainda esse ano, e se, e se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, ou chama a gente no WhatsApp, tá bom? Sem mais enrolação, vamos lá. Eu não sei se vai ser nessa ordem, tá bom? Acredito que vai, pelo que saiu vai ser nessa ordem, então eu coloquei aqui para facilitar. O primeiro episódio é, e se, what if, e se, Nebulosa se juntasse à tropa nova? Na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acredito que não é um bom episódio para começar. Tipo, eu gosto da Nebulosa, eu acho que ela está tendo um protagonismo até muito excessivo, mas gosto, mas gosto, talvez ali com outros personagens dos Guardiões da Galáxia seja interessante, mas pô, tá voltando, a Marvel quer impressionar, a Marvel quer que a gente ame ela de novo, então, por que não colocar, por exemplo, aquele episódio que a gente sabe que vai rolar, que vai rolar, né, vou até mostrar aqui, mas por que não começar com aquele episódio lá, onde a Capitã Marvel, por exemplo, encontra ali o Steve Rogers, só que na verdade o Steve Rogers vai ser o soldado invernal, vai ter passado ali lavagem cerebral, tortura e tudo mais, porra, muito top, porque a gente vai ver o nosso Capitão América, nosso Steve Rogers, vai ver a Capitã Carter ali, a Capitã Marvel, então tipo, podia ter sido esse, né, mas não, enfim, eu acho interessante, não saiu a sinopse, já se inscreve aí no canal, porque quando sair a sinopse, a gente vai trazer, mas basicamente, então, Nebulosa encontrando a tropa nova, a gente sabe que, tem muitos rumores de um filme do Nova, a tropa nova já apareceu, né, nos filmes da Marvel, inclusive o Thanos destruiu a tropa nova, né, enfim, acho interessante, estou curioso, mas comenta aí abaixo o que você achou, vamos para o próximo, vamos para o próximo, E se Peter Quill atacasse os heróis mais poderosos da Terra? Eu vou supor que os heróis mais poderosos da Terra são os Vingadores, e aí a minha pergunta primeira, que até vou falar, essa pergunta vai voltar um pouco mais para frente, mas quais Vingadores, né, porque pode ser os Vingadores das antigas, né, que a gente ama, hoje não tem Vingadores, quem que são os Vingadores? Não tem, talvez agora, no filme do Capitão América 4, né, a gente, né, com o novo Capitão América, né, que antigamente ali era o Falcão, talvez ele aconteça algum problema mundial, e aí ele tem que o quê? Ele tem que fazer o quê? Ele tem que reunir o time, né, e quem que está no time? Sei lá, o Thor está por aí, o Hulk está mansinho, mas existe, aí quem que vai chamar? A Mulher Hulk? O Visão está perdido aí, né, o Visão Branco está perdido, a Feiticeira Escarlate, ela é, ela até, né, do mal, se redimiu, sei lá, mas acho que ela morreu, mas não morreu, aí tem o Doutor Estranho, que tem mais o que fazer, né, então eu não sei, quem que pode ser os heróis mais poderosos da Terra, nesse universo, ali tem o, os Vingadores do Multiverso, mas aí é demais para o Peter Quill, fora que o Peter Quill atacar os Vingadores, ele precisa de um upgrade de poder aí, né, enfim, comenta aí, gosto do personagem, acho bem interessante, mas, enfim, tem que ver aí quem são esses Vingadores aí, que tipo de poderes que ele vai ter, né, talvez ele seja ali o Peter Quill, filho do Ego, né, talvez ele tenha aceitado ali, os poderes do pai dele, né, naquele filme do Guardiões da Galáxia 2, né, aí a gente tem, e se Kahori remodelasse o mundo, eu juro por Deus que eu procurei no Google, eu não sei quem é, eu procurei, até achei que poderia ser alguma eterna e tal, mas não sei quem é, agora, remodelasse o mundo, como assim remodelasse o mundo, né, que poder que ela tem pra remodelar o mundo, ela vai pegar o poder de quem? Quem que poderia remodelar o mundo? Enfim, quem que tem esse poder? A Feiticeira Escarlate, ele tinha o poder ali de reescrever a realidade, mas quem tem esse poder, né, até o Vigia, que é super poderoso, ele na teoria só pode vigiar, né, então até aí ele é atrás, né, então não sei, comenta aí abaixo, se você sabe quem é Kahori na fila do pão, e se você tá empolgado, mas eu acho interessante, mas assim, será que vai trazer o fã da Marvel? Vai lá, olhar lá, e se Kahori? O pessoal quer ver, tipo, e se o Homem de... e se o Capitão América morresse no Ultimato? Isso que a galera quer ver. Agora, Kahori? Então a Marvel, esse é o momento, os dois primeiros me deixou curioso, não empolgado, e esse aí já me deixou decepcionado, e a minha pergunta é assim, se tá nessa ordem, você acha que a galera assistiu esses três primeiros episódios, eles vão querer ir até o nono episódio? Quem que tá comandando a Marvel? Tá complicado, tá complicado. Aí, um episódio que eu já gostei, um episódio bom aí, porque a Hela é top, eu acho bem massa, o Shang-Chi, da fase 4, foi um dos filmes que eu gostei, né, porque é legal ter alguém que o super poder são as artes marciais, embora ele, enfim, conseguiu os 10 anéis e tal, mas artes marciais, meu Bruce Lee, meu Jack Chan, é muito legal, e a Hela é extremamente poderosa, e juntar a Hela com os 10 anéis, porra, quem que vai derrotar ela? Quem que vai derrotar ela? Então, eu acho bem interessante, esse aqui eu fiquei bem empolgado, então, dos quatro primeiros, dois, né, um horrível, é horrível que eu falo assim, de expectativa, tá, não pode ser bom episódio, e esse aqui, positivo, acima da média, e, obviamente, vai comentando aí abaixo, galera, essa é a primeira vez que você está aqui, prazer, meu nome é Rodrigo Bal, estou aqui todo santo dia, às vezes duas vezes por dia, te animando, te entreteno, trazendo as polêmicas de Hollywood, e tudo mais, então, te convido, se você está aqui até o momento, você é apaixonado pela Marvel, então já, se inscreve no canal, se inscrevendo, você vai fazer com que esse canal cresça, se fortaleça, e também, o YouTube vai mostrar esse vídeo, para outros apaixonados, ainda apaixonados, pela Marvel, e, óbvio, que se você já é inscrito, você já deixou o seu like da confiança, então nem vou pedir, já deixou, né, maravilha, a gente tem, e se o Homem de Ferro colidisse com o Grão Mestre, basicamente, aqui, o pelo que eu entendi, é, se fosse o Ragnarok, com o Tony Stark, então, troca o Hulk, pelo Tony Stark, e aí, ele vai virar ali, o, o grande campeão, lá, talvez, né, ele vai chegar lá, a armadura dele vai quebrar, e aí, vai rolar, aquela história do Homem de Ferro, construindo um, uma armadura de sucata, né, esse aqui, eu gostei também, eu acho que o Grão Mestre, é engraçado, ali, um bom personagem, o, o Tony Stark, porra, o Homem de Ferro, que saudade, né, então, ele voltar, acho bacana, esse, por exemplo, poderia ser, eu, não é o meu favorito de primeiro episódio, né, ainda está por vir aqui, mas eu acho que também poderia ser, um primeiro episódio, comenta aí abaixo, aí a gente tem, ai, meu, e se Happy Holgan, salvasse o Natal, meu, pelo amor de Deus, pô, já tem ali, o especial de Natal, dos Guardiões, teve, né, talvez tenha outro ali, agora não tem o James Gunn, né, enfim, mano, o que que é isso, põe o, e se o Capitão América morresse no Ultimato, né, mano, o que que é isso, né, começa a colocar no Arif, é que eles não colocam personagens que ainda não vieram, né, então eles não vão colocar o X-Men ainda, o Deadpool, eles só colocam filmes, é, eles só colocam personagens de algo que tipo, já apareceu no cinema, né, porque imagine o Arif terceira temporada, vai ter o Deadpool, vai ter o Wolverine, o Hugh Jackman, enfim, aí cara, já apareceu, é que eles não podem talvez usar a Sony, né, podia botar aí o Tobey Maguire, podia fazer uma história do, dos três Homem-Aranhas aí, pelo amor de Deus, enfim, o que que vai acontecer aqui, não sei, não sei, e se o Rappi Romer, ele vai ser o Papai Noel, ele vai, ele vai salvar, ele vai encontrar crianças, e salvar o Natal, ele vai lutar contra o Papai Noel, ele vai lutar contra o Grinch, ele vai lutar, o Grinch vai aparecer aí, como o Jim Carrey, enfim, né, comenta aí abaixo, daí a gente tem, o que eu acredito, que poderia ser o primeiro episódio, até porque a gente sabe, até porque a gente sabe, que, que é uma continuação, né, de um episódio, da primeira temporada, né, e se Capitã Carter, lutasse contra, a, a Hydra Stomper, então, a gente viu, que terminou com ela, num navio ali, ela foi levada por um portal, caiu num navio, e quando ela abriu, uma porta lá, ela encontrou o que? Ela, ela era, pelo que eu lembro, acho que era um pedaço, era um pedaço da, enfim, ela abriu uma porta ali, não lembro se era um pedaço, da armadura, do, que o, que o Steve Rogers, no Arif não tinha poder, né, então ele não era o Capitão América, era quem, era o Capitão América, é a, é a Peg Carter, que tomou ali, o soro do super soldado, então, ela abre, e aí ela encontra o Steve Rogers, que ela achou que ela tinha, que ele tinha morrido, só que ele tá zumbizaço, né, ele pega ali, ele empresta a história, do soldado invernal, então ele vai tá loucaço, e depois, obviamente, talvez ele lembre dela, né, então, seria um bom, primeiro episódio, acho interessante a história de Capitão América, Hydra, da saudade, na época, que a Marvel fazia bons filmes, daí eu até coloquei aqui, eu coloquei até dois, né, depois, eu vi que tapou aqui, eu mostrei, essa imagem é bem grande, eu quero mostrar a parte de trás, mas esse eu acredito que é um bom episódio também, e se os Vingadores se reunissem em 1602? Existe um, uma coleção, de quadrinhos dos Vingadores de 1602, e aí é legal, porque tem personagens ali, meio que tipo X-Men e tal, enfim, agora minha pergunta é a seguinte, quem são os Vingadores, quem são os Vingadores? São os Vingadores, aqui ó, então, Fantasminha, né, ou, são esses Vingadores, que na verdade não tem Vingadores, tá, mas é quem sobrou, né, é quem sobrou, lembrando, e agora, a gente ficou sabendo, que desde, acho que de Guerra Civil, nosso querido Máquina de Combate, era um Scru, olha que coisa escrota, né, coisa merda, enfim, né, e cara, olha só, se essa galera lutasse com essa, quem ganharia, né, nem responde, vai, não, responde, vai, enfim, porra, se mete um X-Men aqui, é ridícula, essa equipe aqui, né, até porque também ela, é, não, na verdade ela morreu, mas não morreu, né, porque ela tá em Valhalla, né, ela pode voltar, né, enfim, enfim, né, agora eu vou mostrar aqui, ó, essa é a figura, né, de uma das imagens de 1602, tem uma espécie de Wolverine aqui, tem o Charles Xavier, então, bem, bem interessante, acho bacana, assim, talvez não vai ser o Logan aqui, né, pode ser um parente, né, parece, né, enfim, comenta aí abaixo se você gostou desse episódio, acho interessante, a dúvida mais é quais Vingadores vão voltar, daí a gente tem candidato aí ao melhor episódio de novo, porque quem, qual foi o primeiro episódio, desculpa, qual foi o episódio que foi considerado o melhor por mim e muitas pessoas, o episódio do Arif do Doutor Estranho, que é o Doutor Estranho contra o Doutor Estranho, que acabou virando o Doutor Estranho do mal, né, digamos assim, e, cara, a gente viu até um pouco, não era exatamente, mas vimos um pouco ali em Multiverso da Loucura, e aí depois esse Doutor Estranho do mal, ele acaba, entre aspas, se redimindo por um bem maior, né, ele destrói o universo dele, fica preso ali, só que ele se, ele se une ali ao esquadrão dos Vingadores Multiversais, né, e aí a pergunta, e se o Doutor Estranho Supremo tivesse intervindo? Eu não sei se o, o, o Doutor Estranho Supremo é o do mal, né, é o do mal, ou, ou não, é outro Doutor, ou outro Doutor Estranho que não apareceu, não sei, mas se ele tivesse intervindo, onde? Na primeira temporada? Né, e será que ele interveio, é se ele tivesse intervindo? Eu acredito que é se, né, porque o Arif é em si, né, agora ele interviu no quê? Na primeira temporada? Não sei, né, no ultimato? Então não sei, né, por exemplo, se o Doutor Estranho Supremo, se o Doutor Estranho Supremo tivesse intervido, e o, e o Homem de Ferro não tivesse morrido, porque a gente viu o Multiverso da Loucura, que tinha possibilidade sim, a gente viu pelo livro dos Vixis lá, sei lá, que, que existiam outras possibilidades sim, e o Doutor, o Homem de Ferro então poderia estar vivo, né, enfim, será que essa situação, enfim, né, tem essa possibilidade também. E aí, comenta aí abaixo se você gostou, se você empolgou nesses nove episódios, qual que você mais gostou, lembrando que se você quiser ganhar dinheiro ainda esse ano, ainda esse ano, com a minha orientação de outros especialistas, clica no link na descrição do vídeo, vai lá, se matricula, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, até logo!